Quantas vezes eu sonhei pensando em ti Quantas vezes eu chorei pensando em ti Noite e dia não te esqueço um só momento Obsessão amarga que me está matando de paixão Já não quero nem pensar que tu não estás Minhas noites sofrerem em solidão Os caminhos que separam nossas vidas São paralelos que não se encontram nunca mais Música Já não quero nem pensar que tu não estás Minhas noites sofrerem em solidão Os caminhos que separam nossas vidas São paralelos que não se encontram nunca mais E não se encontram nunca mais Música 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 Música